O Cristo tem que ir te chamar, os pecadores humilhados. O Cristo tem que ir te chamar, os pecadores humilhados. O Cristo tem que ir te chamar, os pecadores humilhados. O Cristo tem que ir te chamar, os pecadores humilhados. O Cristo tem que ir te chamar, os pecadores humilhados. Amém. 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 Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. O Rei da glória, a Senhor ao impotente, abri as portas para que Ele possa entrar. Quem subirá até o monte do Senhor, que ficará em sua santa habitação. Quem tem mãos puras e inocente coração, que não dirige sua mente para o crime. O Rei da glória, a Senhor ao impotente, abri as portas para que Ele possa entrar. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de Seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a paz. O Rei da glória, a Senhor ao impotente, abri as portas para que Ele possa entrar. O Rei da glória, a Senhor ao impotente, abri as portas para que Ele possa entrar. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos É por Ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado. A fim de podermos trazer à obediência da fé, todos os povos pagãos, para a glória do Seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós, todos que morais em Roma, amados de Deus e santos de convocação. Graças e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eis que a virgem conceberá, e dará-los um filho. E chamar-se a Pai Noel, que significa Deus conosco. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor A origem de Jesus Cristo foi assim Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo José, seu marido, era justo E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho E lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa Porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo Ela dará à luz um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus Pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho Ele será chamado pelo nome de Emmanuel Que significa Deus estar conosco Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado E aceitou sua esposa Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Caros irmãos e irmãs O quarto domingo do tempo do advento Nos coloca na reta final deste tempo do advento Em que já se aproxima A manifestação do Filho de Deus entre nós E neste quarto domingo A liturgia da Palavra nos faz refletir Sobre a presença e os sinais de Deus que aparecem Na nossa vida, na nossa caminhada Nós somos capazes de perceber A presença, a ação divina, os sinais divinos, os sinais de Deus Que aparecem na nossa vida Só podem perceber essa presença e esses sinais Aqueles que estão abertos à graça de Deus Marcados pela fé Que são sensíveis em acolher a Palavra de Deus José, personagem que se destaca na liturgia de hoje Demonstrou-se esse homem aberto Sensível à ação de Deus Como Maria, obediente Acolhedor de Deus Da sua proposta Mesmo diante de um grande mistério Que se manifestava em suas vidas E que não compreendia muito bem Mas que pela fé E vindo de Deus Então acolhe o mistério de Deus A ação de Deus no mundo E Deus como um sinal Na presença e na vida do seu povo É algo de antigo Nós vimos, escutamos a primeira leitura Onde vemos o profeta Isaías Falar para o rei Acas Pede um sinal a Deus Por que o profeta aconselha isso ao rei? O rei estava com seu reinado ameaçado Pelos exércitos estrangeiros E aí, se se abrisse a ação de Deus Deus talvez poderia agir na sua vida E lhes dar sabedoria Para como poder agir E conduzir o povo que lhe era confiado Mas a resposta do rei A princípio nos dá a entender Que ele teme a Deus Quando diz Não pedirei, não tentarei Nem pedirei sinal ao Senhor Não tentarei o Senhor Mas, na verdade Isso se caracteriza como uma recusa Diante de Deus Porque não confiava em Deus Confiava nas suas próprias seguranças Confiava nos exércitos Que ele, talvez, comandava Porque era poderoso E tinha estes homens no seu governo Então, é uma recusa E, quando fala Não tentarei o Senhor Ele demonstra uma falsa fé Uma falsa religiosidade Então, o profeta vai se virar para o povo Para dizer O próprio Deus lhes dará um sinal E este sinal Era uma jovem grávida Que ia dar a luz A uma criança E que esta criança Iria receber o nome de Emmanuel Aí Nós vamos ver no Evangelho Se cumprir esta profecia Do profeta Isaías Lá, falando para aquele povo No sentido de consolar Já que o povo não podia experimentar De benevolência Vindo de quem Devia lhes governar Deveria esperar Ansioso Por um rei Que deveria estabelecer Um reinado De justiça De paz De felicidade Então, o profeta Conduz o povo Para a plenitude do tempo Para experimentar A eficácia E a benevolência Do verdadeiro rei Que é Jesus Que vem estabelecer Um reino Eterno E definitivo Então, o Evangelho Nos mostra o cumprimento Realmente Desta profecia Quando vemos aí A origem de Jesus Que nasce Desta jovem Uma jovem virgem Pobre De um lugar simples Distante dos grandes centros De Jerusalém Nasce de Maria E diante do diálogo Que se trava Do anjo Para com Maria Vemos O cumprimento Das palavras Do profeta Ou de Deus Que falava Por meio do profeta Quando reafirma Esta criança Que vai ter Será Chamada De Emmanuel Que significa Deus conosco Enquanto Lá Na profecia Se fala Do Emmanuel O Evangelho Completa Esta Afirmação Quando reafirma O profeta Será chamado Emmanuel E acrescenta Que significa Deus Está Conosco Né Então Deus Realmente Faz Com que A sua Profecia A sua Promessa Se cumpra Na vida De Maria Na vida De José Na vida Do seu povo Mas A liturgia Da palavra Nos convida A olhar Um pouco Para a figura De José Esposo De Maria Humilde Carpinteiro Também De Nazaré Que a palavra De Deus Afirma Ser um Homem Justo E Justo Significa Santo Como Maria Era Santa Pois Santa Desde o Seio De sua Mãe José Também É este Homem Santo Por isso Mesmo Sem entender Tudo O que se Passava Com a sua Noiva Maria Diante Da gravidez Dos sinais De gravidez Que estava Sendo visto Ele diz O seu sim A Deus Nós vemos O texto Se O texto Do evangelho Terminar Dizendo Que José Ao acordar Fez Conforme O anjo Lhes havia Mandado É dizer Enquanto Maria Diante Do esclarecimento Do anjo Diz Eis aqui A serva Do senhor Faça-se em mim Segundo A sua Palavra José Depois Do esclarecimento Também Do anjo Ele aparece Em sonho Vai dizer Como que Eis aqui O servo Do senhor Faça-se em mim Segundo A sua Palavra Quando Ao acordar Faz Conforme O anjo De Deus Lhes mandou Além Além De ser Modelo De fidelidade Por cumprir Fielmente A palavra De Deus José Mostrou-se Ser um marido Que ama Sua esposa Ao invés De denunciar Maria Por estar Grávida Antes De viverem Juntos Porque Segundo As leis Daquele tempo Poderia Levá-la A morte Pelo Apedrejamento José Preferiu Abandoná-la Em segredo Esta É a atitude Do homem justo Do homem santo Que não quer O mal De ninguém Mas Que quer O bem Do outro Mas Esta Forma De querer Abandonar É fruto Da incompreensão Das Limitações Humanas Que Podemos dizer Vão ser Vencidas Pela presença De Deus Ele fala A partir Do anjo Deus Veio Em auxílio Do seu povo Veio Em auxílio De José Ajudando José Compreender O que se passava Na vida Cada um Cada um Estava Na sua Casa Então como Aparece grávida Se cria Uma angústia No coração Do marido Do noivo E uma angústia Maior ainda No coração Da noiva E aí nos lembra Acho que já falei Aqui A música Do padre Zezinho Que diz Ela Explicar Não podia O marido Julgar Não ousou Não ousou E é Por conta Disso Que José Vai se definindo Mais ainda Como este Homem justo E comprometido Com a missão Comprometido Com Deus José É símbolo De grandes Personagens Bíblicos Que quis Fugir de Deus Quis fugir Da missão E aí Nós lembramos De Moisés Nós lembramos De Jonas Nós lembramos De tantos outros Que quiseram Fugir de Deus Por quê? Com medo Com medo Do mistério Por conta Da incompreensão Mas quando Deus chama Capacita E quando chama Ele não Desiste Mas faz A pessoa Compreender Que está Sendo chamado E que a pessoa Deve dar Uma resposta Verdadeira E é por isso Que Deus age Na vida De José Como a vida Agiu Na vida De Maria Fazendo Se manifestando Em sua vida Através Do anjo Ele faz Compreender Que a obra Que acontece Na vida De Maria A gravidez De Maria Não é obra Humana Mas é obra Divina É obra Do Espírito Santo É Deus O anjo Diz para Maria Não tenhas medo Maria Em contraste Graça Diante de Deus O mesmo anjo Aparece a José Para dizer Não tenha medo José De receber Maria Como tua esposa Porque Ela está Grávida Coração Do Espírito Santo José Aceita Maria Ao aceitar Maria Como esposa José Acolheu Também A Jesus Eis A sua missão Tornasse O pai Adotivo Do filho De Deus De quem Paternalmente Cuidou Durante O tempo Em que estava Vivo A profecia De Isaías Proclamada Na leitura Se cumpria Através Do sim De Maria Mas Contando Também Com o sim De José Eis Que uma virgem Conceberá E darás A luz Um filho E Ele esporá O nome De Emmanuel O que Significa Deus Está Conosco Explica O Evangelho Segundo Mateus Além Da expressão Emmanuel Jesus É ressaltada Pela Repetida Afirmação De que Ele foi Concebido Por ação Do Espírito Santo Não Por ação Humana Então Nós vemos Um grande Mistério De Deus Se manifestar Na vida Deste casal De José De Maria Eles São utilizados Como instrumentos Por Deus Para que Por meio Deles Este Deus Se manifeste No mundo A missão A missão De José A missão De Maria De alguma Forma É a nossa Missão É a missão De todos Os batizados Aí É preciso Sermos Como José Como José Como Maria Capazes De dizer Sim A Deus Diante Do chamado De Deus Daquilo que Ele pede De nós Sermos Capazes De dizer Eis Aqui Os servos Do Senhor Faça-se Em nós Segundo A sua Palavra A segunda Leitura Da carta Aos Romanos Nós vemos Paulo Dar testemunho Da grandeza De Deus Na sua vida Reconhecendo Que o seu Apóstolo A seu Serviço O seu Apostolado É um dom De Deus E aí Paulo vai lembrar Aos Aqueles Que Acolhem A sua Mensagem E a liturgia Lembrar A todos Nós hoje Que também Nós somos Chamados A ser Discípulos De Jesus E aí A exemplo De Paulo A exemplo De José Para sermos Discípulos Autênticos É preciso Sermos Tementes A Deus Escutar A Deus Deixar Que Ele Nos fale Que Ele Nos guie A liturgia Da missa Do advento Nesta missa De hoje Nos convida A abrir As portas Do nosso coração Para que O anjo do Senhor Possa nos falar Para que a palavra De Deus Possa penetrar No nosso coração Que assim Nós Diante da missão Que o Senhor Nos confia Sermos capazes De dizermos sim O que é que o Senhor Pede de nós No dia a dia De nossas vidas Ele pede algo De nós Para que Para que este Seu reino Que afirma A liturgia Que é eterno E definitivo Possa Estar Se prolongando Acontecendo Cada dia As mesmas palavras Que o anjo Disse para Maria Disse para José Também Disse para nós Diretamente Não tenhamos medo Façamos Aquilo que ele Nos manda fazer É também Algo que Maria Diz para os Diáconos Das bouldas De Caná Façam tudo O que ele Vos disser Tudo aquilo De bom Que nós fazemos Somos impulsionados A fazer Na nossa vida Tem na origem A obediência A este Deus Que nos chama Que nos envia Que nos impulsiona Para sermos bons Para agirmos De forma A sermos Nos configurarmos Como Discípulos Missionários Do Senhor José Foi um grande discípulo Maria A grande discípulo Nós somos discípulos Também O Senhor Nasceu Fisicamente De Maria Mas Renasceu Espiritualmente De cada um De nós Em cada um De nós E a partir De cada um De nós Na realidade A qual estamos Inseridos Aonde quer Que estejamos Nesta reta Final Do tempo Do advento Peçamos Que a intercessão Que a intercessão De Maria De São José Nos coloque Diante Do seu Filho Que ele Verdadeiramente Nos ilumine Nos ajude A compreender A sua presença Na nossa vida Os sinais Da sua presença Da missão Daquilo que ele Deseja Que cada um De nós Possa assumir Na caminhada Para com ele Colaborarmos Na construção De um mundo Novo Creio em Deus Pai Em Todo-Poderoso Criador Do céu E da terra Creio em Jesus Santo E por filho Em nosso Santo Que ele Em nosso Pai De um Pai De um Pai Que ele Poch De um Pobre De um Pobre De um Deus te abençoe Supliquemos irmãos e irmãs ao Deus fiel com nossas preces e digamos, enviai-nos o Salvador Renovai sempre a vossa igreja, Senhor com a vinda do vosso filho Jesus, o Emmanuel e que sejamos fiéis no seu seguimento nós vos pedimos que este tempo especial que estamos vivenciando na caminhada do ano litúrgico nos ajude a perceber as surpresas que o vosso amor para nós preparou nós vos pedimos enviai-nos o Salvador por vossa providência para que nossa comunidade seja uma testemunha autêntica de esperança e força para as pessoas que estão enfrentando as dificuldades da vida e que estão desanimando nós vos pedimos, Senhor enviai-nos o Salvador tudo isso, ó Pai nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém 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 Amém. 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 Orai irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem de toda a Santa Igreja Ó Deus, que o mesmo Espírito Santo Que trouxe a vida ao seio de Maria Santifique estas oferendas colocadas sobre o vosso altar Por Cristo nosso Senhor Amém Que o Senhor esteja convosco Que o Senhor esteja convosco Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Nós vos louvamos, bendizemos e glorificamos Pelo mistério da Virgem Maria, Mãe de Deus Do antigo adversário nos veio a desgraça Mas do seio virginal da filha de Sião Germinou aquele que nos alimenta com o pão do céu E garante para todo gênero humano a salvação e a paz Em Maria é nos dada de novo a graça que por Eva tínhamos perdido Em Maria, Mãe de todos os seres humanos A maternidade, livre do pecado e da morte Se abre para uma nova vida Se grande era a nossa culpa Bem maior se apresenta a divina misericórdia Em Jesus Cristo nosso Salvador Por isso, enquanto esperamos sua chegada Unidos aos anjos e a todos os santos Cheios de alegria e esperança Nós vos louvamos Cantando a uma só voz O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é nosso reino O Senhor é santo 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 O Senhor é meu amor Vem Cristo que é rei E em nome do Senhor Vem Cristo que é rei E em nome do Senhor Vem Cristo que é rei Vem Cristo que é rei Vem Cristo que é rei e fonte de toda a santidade. Santificai-os, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Restando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição, Vim, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gilberto, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, ó Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por servir no ensinamento, amém, 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 amém. 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 Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe, segundo vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco, como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com gestos de comunhão fraterna. A paz do Senhor esteja sempre convosco, como filhos e filhas da paz, não olheis os nossos pecados, não olheis os nossos pecados. A paz do Senhor esteja sempre convosco, como filhos e filhas da paz, não olheis os nossos pecados. A paz do Senhor esteja sempre convosco, como filhos e filhas da paz, não olheis os nossos pecados. Felizes somos todos nós convidados para o banquete no oficial do Cordeiro Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de ter preso em morar Mas eu tenho uma palavra de seleção Jerusalém, povo de Deus, igreja canta Levanta e vai, sobe as montanhas, segue o olhar Amor e enche Jesus ao sol da alegria Que vem de Deus aos filhos teus, desde o teu dia Salva Jerusalém, povo ao Senhor teu Deus Tuas voltas é função e os teus abençoou Te acumulou de paz, vindo em ponte, Pai Jerusalém, povo de Deus, igreja canta Levanta e vai, sobe as montanhas, segue o olhar Amor e enche Jesus ao sol da alegria Que vem de Deus aos filhos teus, desde o teu dia Amor e enche Jesus ao sol da alegria 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 O povo revelou palavras de amor A sua lei e o seu, e o mandamento seu, com ninguém tenta de amor até o fim. De um talento, de meio, de igreja santa, levanta e vai, sobe as montalhas, é que o olhar. A glória e a gente responda o sol, a alegria, que vem de Deus ao fim do céu, e do Deus guia. Ao Deus do céu ouvemos, e ao que vem cadernos, e ao divino então, a nossa louvação. O Deus do céu ouvemos, e ao que vem cadernos, em todas as latas, levanta e vai, sobe as montalhas, é que o olhar. A glória e a gente desmonta o sol da alegria Que vem de Deus, abrindo o céu, Jesus e a filha Lula a Jerusalém, lula o Senhor, meu Deus As portas de cruzão, Deus e o abençoão E como nome está, ele me conquistará Lula a Jerusalém, lula o Senhor, Deus e a filha E se descança, levanta e faz, sobe as montaias E segue o olhar, a glória e a gente desmonta o sol da alegria Que vem de Deus, abrindo o céu, Jesus e a filha Oremos Ó Deus Todo-Poderoso, tendo nós recebido o penhor da eterna redenção Fazer que ao aproximar-se a festa da salvação Nos preparemos com maior empenho Para celebrar dignamente o mistério do vosso Filho Que vive e reina para sempre Amém Paróquia São Francisco das Chagas de Alcese de Crato Proclama, em obediência ao Código 1069 E a legislação complementar da CNBB Referente às investigações canônicas Procedentes ao matrimônio Faz-se proclamar que com favor a Deus Querem se casar os nubentes Alderí Alves Bosco e Maria Clara Santana Silva Bosco Alderí Alves Bosco, com 40 anos de idade Nasceu no dia 1º de junho de 1º de junho de Nesta cidade de Baixinho Filho de João Bosco e de Jauda Alves de Oliveira Maria Clara Santana Silva Bosco Nasceu no dia 3 de abril de 1989 Nesta cidade de Baixinho É filha de Domingos da Conceição Silva E de Neurismar Pai Santana Ambos residentes nesta cidade A cerimônia se dará no dia 28 de dezembro Prevista para as 17h Nesta matriz de São Francisco Quem souber ouvir a saber de algum impedimento Ou proibição canônica Está obrigado, conforme o Código 1069 A denunciá-lo à autoridade eclesiástica Padre Reginaldo Pedro da Silva Os jovens Robson Macedo de Almeida e Andréa Lopes Macedo Andréa Lopes Macedo com 30 anos de idade Nasceu no dia 27 de janeiro de 1980 Na cidade de Fortaleza É filha de Francisco Lopes dos Santos E de Francisca Lopes dos Santos Robson Macedo de Almeida com 39 anos de idade Nasceu no dia 30 de junho de 1980 Em Baixa Grande, Estado da Bahia Filho de Raimundo Nonato Mendes de Almeida E de Elisete Vanda Macedo Ambos residentes nesta cidade A cerimônia acontecerá no dia 28 deste mês Previsto para as 17 horas Nesta matriz de São Francisco das Chagas Quem souber ouvir a saber de algum impedimento Ou proibição canônica Está obrigado, conforme o Código 1069 A denunciá-lo à autoridade eclesiástica Padre Reginaldo Pedro da Silva Para Então, como combinamos, né? Vocês concordaram, ano passado Celebraremos Natal às 20 horas Né? O dia 24 E também O ano novo, né? É... É... O dia 31 É... 31? É 30? Bom, o último dia do ano, né? O ano novo Então, tanto Natal como a entrada de ano Celebraremos às 20 horas Foi assim, né? Ficou concordado ano passado Né? Todo mundo Quando perguntei Todo mundo foi a favor de que fosse nesse horário, né? Então, vamos fazer a experiência, né? Todas as igrejas estão celebrando nesse horário Inclusive a Catedral Lá no Crato, né? Celebra no horário das 20 horas Então, como escutamos Estamos na reta final Da... Do tempo do Advento Mas ainda tem novena de Natal amanhã, né? E... É só amanhã, né? Cerra amanhã, né? Então, ainda temos amanhã, né? Então, podemos participar ainda Neste momento Felizmente, eu só participei um dia Porque... Todos os outros dias Tinha... As vícios das comunidades, né? Então, não deu pra participar Mas... O importante é saber que... É... Está acontecendo Que as pastorais estão... É... Rezando E também... As pessoas... Lá no setor onde é celebrado... Participando... Se não todos, mas... Aqueles que se sentem tocados, né? Então, esta é uma forma... De também estarmos... Preparando... O Natal do Senhor... Agradecemos a presença de todos... E a participação... Ave Maria... Cheia de graça... O Senhor é convosco... Bendita sois vós... Entre as mulheres... Bendita é o fruto do vosso... Entre Jesus... Santa Maria... Mãe de Deus... Adai por nós... Sacadores... Agora é na hora de nossa morte... Amém... O Senhor esteja... Convosco... Bendita é o fruto do vosso... Que o Deus... Onipotente... Ilumine... Com o advento do Seu Filho... Em cuja vinda... Credes... E cuja volta... Esperais... E derrame sobre vós... As Suas bênçãos... Que durante esta vida... Torne firmes na fé... Alegres na esperança... E solícitos na caridade... Amém... Alegrando-vos agora... Pela vinda do Salvador... Feito homem... Sejais recompensado... Com a vinda eterna... Com a vida eterna... Quando vier de novo... Em sua glória... Amém... Abençoe-vos... O Deus Todo-Poderoso... Pai... Filho... E o Espírito Santo... Amém... Feliz Semana a todos... E já em paz... Acompanhe... Graças a Deus... Salve Maria... Salve Maria... Tu és a estrela... Viginal do céu... Amém... É... 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 Eu vou enviado... É... É... Viginal do céu... É... É... Queua... E a vida de Nazaré Para dar um regalo de Nazaré Aquela força de Nazaré é todo o céu Salve Maria Tu és a estrela viginal de Nazaré É chamar-te a missão mulher Que é a vida de Nazaré Que é a vida de Nazaré Salve Maria Tu és a estrela viginal de Nazaré É chamar-te a missão mulher Que é a vida de Nazaré 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 Amém Amém